O motorista foi preso após ser flagrado com um revólver calibre .38 dentro do carro, no bairro Sete Estrelas, em Timor. Vixe, olha aí, um cuspidor de bala, o Teco Teco, né? Teco, 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 eita! Quem traz a informação é ele, Tony Black, olho de águia. Ele vê a matéria de longe, vai pra cima, traz a informação na maior TV do estado, no Piauí. É, bota a antena 10, DJ Jumento. É, no programa aqui, a máquina de fazer audiência, DJ... Isso, DJ Jag, é, DJ Cheira Pau. É o nome do cara lá de Paraná, é o apelido do cara, né? Cheira Pau. É, DJ Cheira Pau. Olha aí. É, 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 dentro mesmo. O apresentador do povão. Isso, DJ, corre, não sai. Bota a matéria, vai, Tony Black, olho de águia. Policiais do 47º Batalhão de Polícia, que fica localizado no Cidade Nova, aqui na cidade de Timor, no estado do Maranhão, faziam um trabalho diário, ali no bairro Sete Estrela. Quando a abordar um veículo com o proprietário do mesmo estava uma arma com sete munições Ele não tinha nem posse e nem porte Por isso foi levado até a central Um procedimento altamente legal da polícia Estava com a arma, sem posse, sem porte, coronel Foi feita a abordagem, foi dado voz parada, foi feita a abordagem E foi percebido que o condutor estava muito nervoso Uma situação atípica E foi feita a revista veicular e foi encontrada no interior do veículo essa arma de fogo Um revólver calibre .38 com cinco cartuchos Comandante, aí é com a polícia civil Mas a polícia militar observou-se esse homem já com passagens Ou é realmente um cidadão que estava ali desprotegido de documentação? No momento nós não temos essa informação para te repassar Se ele já tinha passagem ou não Mas ele se encontrava com essa arma irregular, sem posse, sem porte E foi conduzido à central de flagrantes Não reagiu? Não reagiu, foi conduzido à central Tá certo, então tá aí o coronel Yaslan Comandante do 47º Batalhão de Polícia Aqui na cidade de Timão falando dessa treta Quando um homem andava armado E ele estava sem posse e sem porte de arma Meu amigo, se essas duas documentações ficam difíceis É levado sim para a central Para se explicar Para o delegado de plantão na mesma Na lente E toda a tela da TV Antena 10